E as gurias da Iber não param, gente. Elas estão com novidades maravilhosas. E não tem como a gente se sentir bem quando se olha no espelho. Seja com aquela roupa mais confortável para ficar em casa ou então para aquela saídinha que a gente tem que dar, né? Autoestima é tudo. E vocês sabiam que a autoestima aumenta a nossa imunidade? Pois é. Então nós vamos direto com a Iber porque a Lili tem um recado super especial para nos dar. Oi, gente. Oi, Carmen. Tudo bem? Estamos com saudade. Te esperamos aqui a próxima semana porque, afinal de contas, nós temos que enfrentar isso que está por aí. E se tivermos que gravar de máscara, vamos gravar, sim. Hoje, agora, eu estou sem máscara, gente, porque eu estou aqui falando para vocês me entenderem melhor. Mas a loja já está aberta. Estamos aguardando vocês. Temos máscara, álcool, banheiro para lavar as mãos, enfim. E vocês podem vir até aqui para se animar também porque a gente tem que ter um pouco de up nessa fase difícil. E não podemos deixar que o medo também nos imobilize. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de saber até que ponto é o limite da gente para enfrentar tudo isso. porque se a gente se cuidar e sabe que tu pode sair um pouco e fazer as coisas do teu dia a dia, vamos lá. Eu acho que a vida tem que continuar e nós estamos aqui para bater um papo legal, todo mundo bem, porque, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Sul as coisas estão bem melhores. E essas coisas que eu estou me propondo e dizendo para vocês o que pode fazer, meu marido é médico, então eu não estaria aqui falando isso para vocês se eu não tivesse respaldo, principalmente dele, que já está operando, que também os hospitais já começaram, as cirurgias eletivas estão sendo feitas. Então, assim, as coisas estão dentro de uma normalidade e, basicamente, a gente tem que se cuidar, mas isso não faz com que vocês fiquem tão limitadas e também fiquem tão presas a algumas coisas que estão fazendo mal para o psicológico da gente. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de meio termo aí e ver o que é possível nós fazermos, tá? E dentro da cabeça de cada um e do que vocês acham que é correto. Quem sou eu para dizer façam isso, né? Então, eu vou mostrar umas roupas aqui para vocês que para ficar também, e o precinho, ó, super bom. Então, todas elas que eu vou mostrar para vocês são R$198. Olha que graça essa blusa. Olha aqui, que amor. Ela aqui na frente é tecido plano e atrás é malha. Depois eu vou mostrar umas calças bem confortáveis para vocês combinarem com elas. Olha essa verde aqui, que linda. Como a gente não sabe se está fazendo... Tem dia frio e tem dia quente, Então, eu estou mostrando as coisas assim bem em meia estação. Olha que amor essa blusa aqui. É um xadrezinho. Ela tem esse detalhe decorino. Isso aqui fica uma graça. É como eu estava comentando com a Ali. Essa aqui, ó, depois que vocês não querem mais, pode usar até com pijaninha. Aqui fica um amor. Olha que amor essa aqui. Quem vê essa bolinha? É quadradinho. E aqui tem esse detalhe aqui na frente, ó. Ele é uma malha, tipo um crepezinho de malha bem gostoso. Agora, essa aqui também, que é uma graça. Olha que linda. Essa estampa fica super bonita no corpo. Aqui tem um detalhe em corino. Não esqueçam, todas, 198. Essa aqui também é uma graça. Olha, gente, amarradinha aqui. Isso aqui é para usar com jeans, com uma calça verde. Fica super bacana. Essa outra... E agora, desse mesmo tecido que é mais quentinho, essas duas estampas aqui, ó. Acho super gostoso e o preço maravilhoso. E para combinar com elas, eu peguei essa calça aqui, que eu acho uma graça. Olha aqui, ele é bem tipo pijama, bem gostosa, de uma malha linda. Tem esse bolso. Essa calça nós temos em preta, que eu vou mostrar para vocês. E tem também no ferrugem, tá? E olha essa aqui, meio cigarrete, que graça. Ela fica um pouquinho mais curta, linda e com muito elastano. Super gostosa, tá? E essa aqui é preta, que é igual a verde, gente. Que vocês combinam com qualquer coisa. Isso aqui com tênisinho, enfim, com sapato, fica maravilhoso. E essa roupa aqui é linda, olha aqui. Isso aqui é um conjunto... Não é conjunto, a gente que montou. Isso aqui é um lenço, que eu acho ele lindo, ó. Ele é xadrezinho de um lado, xadrez maior do outro. Eu vou tirar aqui para vocês verem como é que ele é. Olha que lindo. Aqui esse conjunto é de microfibra. Olha que graça. Aqui tá sem blusa por baixo, mas vocês podem usar com qualquer coisa. Esse detalhe na calça aqui também tá lindo, tá? Roupas práticas. E estamos aguardando vocês. A gente tá aberto com horário reduzido, que é das 10 às 17. Qualquer coisa nos ligue. Um beijo.